Cuidado De quem não gosta da gente Não se despeça demais E não se treca aí dentro Não entre na pilha Não perca o centro Só feche os olhos e puxe mais ar Nos falta abrir Mas tem quem zere por nós Arrasou grande tanto Gritar com os olhos peitar Machuque e deixa doente Não se abandone, por favor O bom tempo vai chegar Quando a maré subir Você vai sorrir e a gente vai se amar Não se abandone, por favor O bom tempo vai chegar Quando a maré subir Você vai sorrir e a gente vai se amar É tempo de firmar a união Bota fé no afeto Afentando a estrutura Lapidar a estrutura Entalhando ao seu jeito Retirando deste feito Aquilo que não é legal A vida é um presente por mim É redito Feita para balançar É uma série de ritos Na sentida que se sente Desse quadro transparente De paisagem Nos falta abrir Mas tem quem zere por nós Arrasou grande tanto Gritar com os olhos peitar Machuque e deixa doente Não se abandone, por favor O bom tempo vai chegar Quando a maré subir Você vai sorrir e a gente vai se amar Não se abandone, por favor O bom tempo vai chegar Quando a maré subir Você vai sorrir e a gente vai se amar Não se abandone, por favor 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 Amém.